Música Hora de deixar sua casa muito mais bonita com as novidades que a arquiteta Graça Brenner nos traz toda semana Hoje é pra arrasar, não é Graça? Muito, novidade, olha, maravilhosa Garanta como ela é da Luísa, da Luísa Pilao Não poderia ser, né Carmen? Não, a Luísa tem coisas bárbaras Vamos aproveitar pra convidar o pessoal pra ir lá no estúdio? Vamos Gente, o estúdio da Luísa Pilao fica na Lusitana A gente quando fala em estúdio, vê uma loja fechada Imagina que se tem que ir lá, tu tem que ir pra comprar, não é? Mas eu acho que a gente tem que ir pra conhecer E ver todas as novidades que a Luísa tem que são maravilhosas, não é? Sim, e uma dica, né pessoal? É ali na Lusitana, 12 e 38 Com estacionamento? Com estacionamento na Frenente Privativo Uma loja super ampla Não precisa comprar, pode ir lá olhar Pra conhecer e ver as novidades, não é? Porque chega uma hora que tu precisa pra tua casa E tu já sabe onde tem, não é? E podem ir lá, serão super bem recebidos A Luísa vai receber vocês com aquele sorriso maravilhoso, né Carmen? Ela é um amor, ela é um doce de pessoa E podem ir lá conferir todas as novidades Que eu tô sempre trazendo aqui toda semana Porque tudo que eu tô trazendo de novidade, gente Grande parte de lá E outras, né Carmen? De outros também parceiros nossos Que a gente tá trazendo Graça, me diz uma coisa Falando ainda do estúdio Luísa Pilau A Luísa é uma pessoa super antenada Nas tendências sempre Então, sempre chega primeiro na loja dela E ela tem algumas exclusividades Que tu não encontra em loja nenhuma Aqui no Rio Grande do Sul, não é? É, na verdade assim O conceito do estúdio, tá? Pra falar um pouquinho pro pessoal É somente produtos exclusivos Só ela que tem a revenda no Rio Grande do Sul Então esses produtos não tem em outros lugares São produtos exclusivos Então por isso que é o diferencial Porque a gente fala nas lojas é tudo igual, não é? E tu acaba ficando com as mesmas coisas dentro da tua casa E ali na Luísa Gente, vocês não tem noção o que é aquela loja Não tem nenhuma aqui em Porto Alegre Não, o conceito do estúdio é somente exclusividade de Luísa Pilau Que já tá no mercado aí, pessoal, há mais de 25 anos Então já tem a assinatura da Luísa Pilau Então fala em Luísa Pilau, todo mundo sabe quem é Todo mundo sabe, super conhecida E outra coisa, não é só vender o produto É o pós-venda Isso é muito importante E lá na Luísa a gente tem todo esse pós-venda, tá? Isso é na realidade o mais importante hoje em dia, não é? A graça Com certeza, cara Porque quando tu investe num produto pra tua casa Se depois alguma coisa não dá certo Tu não tem com quem contar É, o pós-venda é importante E o acompanhamento de um profissional da área de arquitetura é fundamental, pessoal Se tiverem qualquer dúvida pode mandar pro contato Arroba graçabrenner.com.br Que eu respondo sugestões, dúvidas Isso é super legal Quadro, casa e lazer, né, Carmen? Podem mandar que nós estamos aí à disposição Mas vamos falar, né, Carmen? Vamos lá de hoje, então O que que vem hoje por aí? Olha, eu garimpei, tá, pessoal? Assim, eu tô sempre garimpando novidades, né? Então, essa semana eu tô trazendo um super lançamento Da Miss Metallic Tá, que é um produto exclusivo Da Luiz, do estúdio da Luiz Apilal Carmen, assim é muito diferente Que é uma pintura revestimento Vocês já pensaram? Olha só, que bacana Não é nem pintura e nem revestimento Não, ela já é um único produto É um único produto É uma pintura revestimento Tá, ela tem o efeito do queimado metalizado E nós temos várias opções de cores Temos essa cor aqui que eu trouxe, pessoal Até pra dar uma palinha, tá? Isso é só uma palinha Isso aqui é um dourado quase Isso, é que o efeito dessa tinta, Carmen Ela já é uma tinta com queimado metalizado Então é uma tinta É uma tinta Mas que vai ter todo um acabamento diferente Ela já vem pronta Ela já vem pronta É uma tinta pronta que substitui o quê? Um revestimento Se tu não quiseres colocar um revestimento Numa parede Ela pode ser aplicada em parede de drywall Parede de gesso Parede de alvenaria Pode Claro que a parede tem que estar sempre bem acabada Eu sempre friso, né, Carmen? Até como profissional Temos que ter todo esse cuidado Não adianta ir lá Comprar um revestimento E não ter uma parede acabada Sim Então a parede é essencial Que a parede já tenha É como tu fazer uma unha E não ter lixado a unha, né? O efeito não vai ser o mesmo O efeito não é o mesmo Então eu sempre friso assim Até porque nós estamos indicando produtos E a pessoa chega lá na loja E diz Ah, arquiteta Falou do produto Mas a parede tem que estar bem acabada Graça, essa... Justamente por ter esse acabamento metalizado Diferenciado Tem como tu fazer uma parede Que tu queira destacar na tua casa Um hall de entrada Um lavabo Temos, temos, temos assim Carmen, como eu falei Tem várias opções de cores Isso dentro da cartela, né? Que é o produto Esse efeito que eu trouxe aqui É o efeito do cobre Olha que lindo Que tá lindo E nós temos... Ai, nós queremos fazer aqui nesse Tomara que dê certo, né? Vamos ver Tem um efeito Isso é surpresa Tu não pode contar Nós temos os outros efeitos No verde, no rosa Mas tudo com tom a esse queimado Do metalizado, tá? Esse produto aqui Ele vem pronto A mão de obra também Tem que ser uma mão de obra Especializada Esse produto Ele só é vendido No estúdio Luisa Pilar Então não pode ser aplicado Por uma pessoa Que não sai do aplicar Não pode Porque até a fábrica Que é a Miss Metallica Que é a fábrica Que vende esse produto Que é a Miss Metallica Que é a Protécnica Ela só vende o produto Com a mão de obra Da fábrica Ai, que interessante Sim, porque senão Tu não vai ter o acabamento Então o próprio fabricante É que vai Ele que vai fazer a mão de obra Isso Quando tu fores lá Vamos imaginar Que tu queira só Colocar numa parede Tá? Vamos imaginar que seja Nessa parede aqui de fundo Pode Manda o projeto Né? Que o seu arquiteto Vai especificar Manda o projeto Pro estúdio O estúdio já passa O orçamento Com a mão de obra E ele é fantástico Assim, ó Porque ele pode ser aplicado Em teto Nós podemos aplicar Até no MDF Ele pode aplicar Porque ele é uma tinta Revestimento Claro E tu pode tocar O Carmel Tem toda essa textura Tem uma infinidade De cores aqui Maravilhosas Uma mais bonita Que a outra Realmente Ele tem uma textura Ele tem esse efeito De um queimado metalizado Tá? Então qual é o diferencial Gente, dessa tinta Às vezes as pessoas vão falar Tá, mas é igual As outras tintas Não O diferencial é que ele é Um queimado metalizado E tem toda essa textura E essa nuance As outras que a gente conhece Não tem esse efeito Claro Né? Esse efeito diferente E nós temos várias opções Também de cores Né? O custo Tá? Claro Comparado com uma tinta normal O custo é mais elevado Claro Porque já inclui a mão de obra Mas não é Sim, mas tu pensa Se tu for colocar um revestimento Ah, sim O revestimento O revestimento é caro Porque conforme o revestimento Que forem usar na obra Um 3D Não é barato Não é barato E tem mais a mão de obra, né? Porque se tu for colocar Na ponta do lápis Revestimento e mais mão de obra Acaba saindo até mais caro Do que tu fazer A aplicação da pintura E fica um acabamento Muito sofisticado, não é? Fica Fica chique Fica diferenciado Outra coisa Uma parede com esse revestimento Não precisa colocar nada Tu não precisa usar quadro Não precisa usar nada Porque ele por si só Ele já é uma pintura Com acabamento artístico Então se tu não quiseres Colocar em todo o ambiente Pode colocar em um hall de entrada Que nem nós estávamos falando Num lavabo Num lavabo Fica lindíssimo Talvez também Numa parede Atrás da cama Ah, sim Dá pra dar até um efeito Como se fosse uma cabeceira, né? Fica lindo Uma vantagem, gente Desse produto É um produto de fácil aplicação Não tem cheiro Isso é ótimo E a secagem é super rápida Não tem aquele Sabe aquele cheiro forte Que a gente está com Aquela tinta solvente Não tem esse problema É super prático A gente Nós aqui, né? Carmem no programa O nosso intuito De estar aqui Falando com quem está Nos assistindo É sempre trazer produtos Diferenciados Claro E produtos que facilitem A vida Na obra Na construção civil Porque quem é que gosta Da quebradeira Do cheiro Da confusão Ninguém, né? A gente quer ver pronto Sim, ainda mais Quando a pessoa Mora na obra Então tudo que a gente Traz aqui É tudo pra facilitar a vida Sabe, Graça Que eu estive lendo Esse final de semana A revista Aquela Que é a revista do ano Da casa Vogue Da casa O Anuário Vogue O Anuário Vogue E que está incrível E que fala Eles trazem justamente Essa questão De o quanto hoje As casas São os nossos templos Não é? E o quanto a gente Tem que cuidar Da casa da gente O quanto a gente Tem que se sentir bem Investir na casa da gente Porque ela é O nosso refúgio Não é? É verdade Tu pode viajar Pro mundo todo Mas tu sempre Fica contando os dias E as horas Pra voltar pro teu cantinho E a gente tem que se sentir Bem confortável Ali dentro Com o melhor O melhor E hoje em dia A tecnologia Na construção civil Tanto a partir de materiais Tá super evoluído Sim Então toda semana Todo mês Tá surgindo coisas Então vão surgindo Coisas novas Produtos novos E nós como arquitetos Nós temos que estar Sempre em busca de novidades Sim, vocês têm Obrigação De estar sempre por dentro Obrigação Porque o cliente já Né, Carmen Nos chama Nos contrata Por quê? Porque o cliente Que é um profissional Que domine todas as áreas Sem dúvida Então a gente está sempre Em busca Assim de novidades E o que tem de novidades Nós vamos estar trazendo Toda semana Né, Carmen? Com certeza E a gente vai frisar o estúdio Porque o estúdio É assim Gente É uma coisa incrível A loja são 300 metros quadrados 300 Não, a loja é maravilhosa É, 300 metros quadrados Privativos Só de lançamentos A Luísa é a A gente até brinca Que no Rio Grande do Sul Ela é a maior fornecedora De madeira natural Imagina Então assim Nós vamos ter Todo esse De privilégio De ir lá na loja No estúdio Mostrar Para que as pessoas conheçam E outra coisa Vamos desmistificar Um pouquinho Porque a pensa em estúdio Ah, mas o estúdio é caro Né Vamos combinar uma coisa Vamos O nosso próximo programa A gente vai gravar lá na Luísa Para mostrar Pode ser? É, vamos Vamos já gravar O próximo Semana que vem? É, o próximo É depois do carnaval Ah não Depois do carnaval Nós vamos gravar lá Com certeza Vem com várias novidades Para mostrar cada cantinho Ali do estúdio da Luísa Pilar E assim, pessoal Quando o pessoal for no estúdio Procura lá pela Miss Metallica Tá? Tem um lavabo, um hall Procure pela tinta Maiores informações Tá? Preço acessível Vale a pena Mão de obra especializada Não vai ter erro Tá? É isso aí Aproveite agora Aproveite o feriado Que o ano está começando Porque o ano começa Depois do carnaval Sim E aproveite o feriado De carnaval, né? Sem dúvida Para fazer essas reforminhas E depois Agora Porque esse início de março É a melhor época Que tem para a gente arrumar a casa Claro Ano novo, né? Que a gente começa a falar Que a partir de março Ano novo Ano novo, vida nova E casa nova E não dá para esquecer também Não é a graça Que hoje Qualquer reforma Que tu vai fazer Dentro da tua casa Do teu apartamento Tu precisa de um arquiteto Em função da RT Ah sim Com isso Isso é uma coisa Que a gente vai precisar É norma É norma, né? E o síndico Ele não permite Nenhuma obra Em nenhum condomínio Sem a responsabilidade Isso Sem uma responsabilidade técnica E não só responsabilidade técnica No projeto Tem que ter responsabilidade técnica No projeto E na execução Que são duas, né? Que às vezes Com certeza O cliente Ele meio que se confunde, né? Uma é projeto Claro E outra é execução Que é necessário, né? E a gente sempre fala, né? Um profissional Uma obra acompanhada Com profissional É economia Com certeza Disso eu não tenho A menor dúvida E é claro Que ela vai estar aqui Conosco Toda semana Por enquanto A gente tá assim Mais aqui dentro Do estúdio Mas assim que as coisas Começarem em Porto Alegre A gente começa a girar Nas lojas Não é, Gabi? É verdade, Carmi Em breve A gente vai trazer Super novidades Mais lançamentos Do que a gente já trouxe A gente vai lá na raiz É isso aí Vamos mostrar Todo o processo, tá? Muito obrigada Um beijo Um beijo Um beijo Que graça Obrigada por hoje E é claro Que semana que vem Ela tá aqui comigo Então não sai daí Porque o programa Ainda tem muita coisa bacana Hoje E é um beijo